A usina de Itaipu abriu ontem mais uma calha do vertedouro. Essa é a primeira vez em sete anos, que duas são abertas ao mesmo tempo. Orrô, é chuva, né? Não para mais de chover. Ali o lago fica cheio, tem que deixar a água embora. Exatamente, Rio. E a gente não tem noção da imensidão de água que tem por ali, viu? Ontem, meio-dia, no momento em que as duas calhas estavam abertas, o vertedouro registrou 12 milhões de litros de água por segundo. É muita água. Para a gente ter noção, esse número é oito vezes maior do que a vazão média das cataratas do Iguaçu. Inacreditável, viu? Como você mesmo já adiantou, isso aconteceu, essa abertura da calha central do vertedouro de Itaipu foi aberta, então, por conta do volume grande de chuva dos últimos dias. A calha da esquerda já estava aberta desde janeiro, não deu conta, chegou no limite. Então, os técnicos decidiram pela abertura da calha central na madrugada de domingo, mas não ficou aberta por muito tempo, viu? Ela já foi fechada ontem à tarde mesmo, mas garantiu um belo de um espetáculo, né, Riva? Para quem visitou a Itaipu ontem, no domingo de carnaval. Nossa, eu vou te dizer que a Itaipu, você fazer a visita lá, você vê a imensidão da capacidade do ser humano de conseguir realizar coisas fantásticas. Itaipu é fantástico. Foi muito corajoso fazer a Itaipu Binacional. Você mudar o curso do Rio, aquele monte de coisa. Agora, quando você vê as calhas abertas aí com essa imagem de cima, é um negócio impressionante. Gente, pense que aí era o equivalente a oito cataratas do Iguaçu de uma vez só. Por seguida. É muita água. É uma imensidão de água. Mas vê a construção em si, o tanto de concreto, quantos maracanãs seriam feitos na Itaipu, é assim, são números todos astronômicos. São números gigantescos. É lindo demais. Faça essa visita em Itaipu. Já foi, Manu? Itaipu, é lindo demais. É maravilhoso. É muita água. É tudo superlativo. É tudo fora do padrão. Completamente.